Ó, rapidinho, tá? De verdade, de verdade, eu queria entender a tara do cara de entrar na minha live pra falar em outro lugar é mais barato. Caralho, velho, é muito falta de rola, velho, não é possível um negócio desse, mano. Puta que pariu. Falta de surra não é, né? Mas eu acho que é falta de rola, não é possível. Meu Deus do céu, velho. Mano do céu. Os caras têm um prazer, tá ligado? Mano. Xbox bloqueado, 650 reais. 650 reais. Xbox desbloqueado, desbloqueado, 670 reais. 670 reais. Vai ter plano com tela? Não. Quando tem, eu separo e não vendo a tela, mano. O tio não gosta da tela. Eu não vendo. Quando tem, eu tiro e não vendo, mano. Ela dá muito problema, geralmente eu separo e não vendo. GameCube Black Edition americano, bloqueado. 950 reais. 950 reais. Fonte original, controle original, tererê da tiquitito original. Beleza? 950 reais. O i, esse o i aqui, é aquele mini. Top loader. 550 reais. 550 reais. 550 reais. Vem com o bagulho vermelho e tarará, tererê. Beleza? PS One desbloqueado, 450 reais. Ó, Play 2 na mala. 2 mil reais. Play 2 não, Play 4. Que caralho. Play 4 na mala. Play 4 na mala. Eu falei Play 2 na mala, mas era o Play 4 na mala, então... Obrigado. Valeu. Retro do Ness, da Hiperkin. Não, essa é da Retrobeat. Da Retrobeat. 800 reais. Legend Score da Tectoy, aquele emuladorzinho da Tectoy. 400 reais. Family Computer. 950 reais. Uma hora ou outra, arrombada aqui do meu lado. E o outro dando assim. Aí o outro lá. Aí o outro aqui. Ô, velho, na boa, mano. Tem que ter uma paciência. Não sei que eu não tenho. Então, Jefferson, você tá aí na live ainda? Me fala se você tá, que daí eu vou apresentar o Playstation que você comprou. Beleza? A mochila é uma mochila oficial. Beleza? A mochila... Como faço pra comprar? Eu acabei de explicar. Agora você espera aí, Moreno. Assiste a live aí um pouco. A mochila é uma mochila oficial. Ó, é um Playstation Slim. De um tera. Beleza? Compartimento aqui, ó. Não, o compartimento aqui é todo veludado. Pra não riscar. Controle. Próprio pra isso. Só pra um controle. Aqui, ó. Tem um compartimento de cabos. Aqui, ó. Nesse kit que eu coloquei aqui. Tá indo. Seis jogos. Gran Turismo. Just Dance. Um Shattered 4. Hatched Clank. God of War. Injustice. E eu ainda coloquei um Pau Patrol que tava aqui sem capa. Tchau. E... Neste kit... Eu estou colocando... Um controle... Na com... Sem uso. E esse daí é aquele que também é um wireless. Cabiado com seco. Com velhos. Virilhas. 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 Ah! Tinha câmera ainda. Esqueci. Tá ligado? Esqueci. É a segunda versão, né? Como você comprou no escuro... Como que é o nome dele mesmo? Jefferson. Confirma ou desiste? Confirmado. Beleza, brother. Obrigado. Nome sobrenome, por favor. Agora confirma aí como que é o seu nome mesmo. Nome sobrenome. Jefferson, do que aí? A soma dos itens passa de R$2.500, tá? Passa mesmo. Xbox com Kinect R$700,00. Super Nintendo R$1.200,00 com dois controles e Mario World.